E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Force, e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui com um jogo um pouco diferente, que acho que bastante gente está trazendo, está fazendo bastante sucesso, que é esse agar.io, é o nome do site, acredito que seja o nome do jogo também. E eu já estou aqui dentro do site do jogo, acho que eu coloquei meu nick, eu vou jogar pela primeira vez aqui. E aí, calma, nossa, o jogo é isso, provavelmente vocês já viram, se não viram, o jogo é SimplesBX, você coleta, você é uma bola, vai coletando os outros, o objetivo é você crescer o máximo que puder e comer todos os jogadores, pode ver que, comer no bom sentido, claro, pode ver que ali do lado direito tem o, meu Deus, tem o rank dos jogadores e o Steve Santos, e vamos ver até onde a gente chega aqui, é a primeira vez que eu estou jogando, eu não sabia nem como movimentava, Marst, Marst está ali, e quanto menor você é, mais rápido você é, então não é tão fácil assim, putz. Uma galera mais ou menos do nosso tamanho, o primeiro é o Hulk, caraca, já morremos, putz, eu nem li aqui os controles, é, você move o mouse para aumentar, espaço para dar split, W, CG está massa, beleza. Putz, eu já estou vendo aqui, isso tem que ver se é uma tragédia, nossa, olha o tamanho do cara. Meu Deus, a União Soviética está aqui. O Hulk aqui é o primeiro, tenta passar longe dele, tem um cara aqui já atrás da gente, já. E, é, caraca, vamos ver, né, todo mundo fala que esse jogo é bem viciante. E vamos ver se a gente, pelo menos, pelo menos alguém a gente tem que pegar, não é possível. Tem um cara chinês aqui. Nossa, tem um cara muito gigante ali. Ai, 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 sai fora, sai fora. Opa, moleque. Acho que a gente é do mesmo tamanho. Vamos tentar se afastar um pouco, tem muita gente aqui perto. A NASA. Ah, não, pegamos a NASA. Eita, caraca. Ah, puta. Caraca, isso é muito difícil, mano. Como que essa galera fica tão grande assim? Esse cara deve ficar o dia inteiro aqui jogando, não é possível. Quem é esse daqui? É o segundo local, voz e ex. Caraca, olha o tamanho do cara, ele é o segundo. Puxa, grila. Bom, pelo menos o nosso objetivo a gente já concluiu. A gente pegou um, que foi a NASA ainda. Não foi qualquer um ainda, foi a NASA. Space Jesus. Puts, o cara vai comer a gente. Bora. Steam é Steam, meu Deus. A galera personaliza, não sei como eles conseguem colocar a imagem. Sai de fora. Pô, ele não tá pegando nada. Vamos pegar aqui. Beleza, acho que a gente tá do mesmo tamanho. Pode ver que é muito difícil os caras gigantões, os comer, porque eles praticamente não se movem. Pô, aquele ali já se move pra... Não, eu não vou desistir, não. Pelo menos numa... Estatura mediana a gente tem que ficar aqui. Tem um cara sem nome ali. Puts, eu lembro... Caraca, esse cara tava pequenininho, já tá desse tamanho. Continuar aqui. Tem um problema que tem muita gente nesse jogo em cada sala. Nossa, olha o tamanho da União Soviética já ali. A Steam tá ali em cima. O Lucas já entrou em nono ali. Coletar aqui. Um cara passou ali do lado. Beleza, aqui tá vazio. Tem só esse. O Jack. Steam. Não, sai fora, Steam. Deixa eu afastar essa galera aqui. Meu Deus do céu, o tamanho do cara. Marte. Se o cara passar por isso daqui, quando tá muito grande, ele... Se espalha, né? Se divide em várias partes. Nossa, tem muita bolinha aqui. Beleza, já tamo... Um pouco de boa aqui. Vamos lá. Nossa, olha o cara aqui. A gente consegue pegar alguma coisa desse cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou morrer pra esse cara aqui. Caraca, sai fora. Pega o outro ali embaixo. Pega ou não? Sai fora. Vai pegar ele ali embaixo. Isso. Boa. É um jogo bem parado, caraca. Meu Deus. Caraca, é um jogo tenso, mano. Bem que eles podiam colocar... Vocês estão ouvindo uma música de fundo, né? Mais o que eu vou colocar na edição. Mas aqui, eu não tô ouvindo nada. Só o som do jogo, que é... Nenhum. Só o som do... Do clique do meu mouse, talvez. E das teclas... Nem isso, que isso é só um movimento. Nossa, a União Soviética tá ficando gigante ali. Caraca. Vai ficar mais gigante ainda porque vai pegar a gente. Meu Deus. Beleza, esse cara... A gente tá meio encercado aqui. Nossa, olha o tamanho disso, cara. Cara, o Hulk tá se dividindo ali. Marte aqui. Marte morreu. Nossa. Acho que é espaço pra dar split. Putz, mas tem muita gente perto aqui. Você viu que eu apertei W e saiu um pouco de massa da gente. Acho que é... Um cara nasceu aqui, já vamos pegar ele já. Aham, agora eu tô fudido, né? Vamos tentar ficar num lugar seguro aqui pra se juntar de novo. Beleza, acho que a gente tá mais ou menos. Eu acho que ele se junte só... Eu espero que ele se junte sozinho. Putz. Só forço essa. Bojack. Turquia, Turquia. Vem cá. Eu não vou dar split de novo, não. Senão eu vou me ferrar muito. Seria esse... Putz, eu vou morrer. Filho da mãe. Não. Sai fora. Vamos pegar ele, não. Opa, valeu. Vem cá, vem cá, vem cá. Sua mãe, vem cá, sua mãe. Sua mãe, vem cá, vem cá. Putz, acho que se eu der split, acho que eu não vou apertar espaço pra me tacar metade nele. Acho que eu não vou... Não vou ter massa suficiente pra comer ele. Caraca, até que é um jogo interessante, mano. O problema é que eles podiam colocar, sei lá, uma musiquinha ou... Pô, pelo menos é uma musiquinha de fundo. Vem cá, vem cá, vem cá. Putz, pô. O cara ficar daquele também... Ele tem que ficar muito tempo nisso daqui, meu Deus do céu. Eu não faço ideia por que que todo mundo joga esse jogo, cara. Putz. Ou será que eu sou muito chato? Pode ser também, né? Pô, só porque eu sou noob e eu tô reclamando? Talvez. Clean, vamos comigo. Caraca, calma. Nossa, alguém se tacou muito ali. O Hulk. Ai, caraca. Vem cá, vem cá, vem cá, Scott Land. Meu Deus, o Hulk vai comer eu. Putz, sai fora. Putz, grilo. Nossa, o Hulk dominou ali. Caraca, cara. Vamos entrar de novamente aqui. Caraca, o pior de tudo é que aquele Hulk joga bem mesmo. Você viu que um monte de gente ali, ele se dividiu em vários pedaços ali e acabou pegando quase toda a galera. Putz, tem uma galera gigantona aqui já dominando. Opa. Eu diria também, é. O Dodge. Nossa, o Dodge acabou de ser extinto ali. Marte. Dennis. Tem um cara sem nome ali. Meu Deus do céu. Desfaçou muito perto. Ainda bem que o cara é ruim de mira. O outro tá aqui. Utilizaram isso daqui pelo... Jibboinha. PT não. PT não. Caraca. O pior é que vai dando uma tensão quando você vai jogando. Fica... Apareceu muita galera muito grande, mano. Tem um cara aqui. Tem muito vazio. A gente não vai conseguir pegar aquele cara ali. Vai, 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 vai. Vamos tentar terminar. Caraca. Sai fora. Vamos tentar terminar pelo menos o vídeo. Pelo menos alguém a gente tem que pegar aqui. O cara se escondeu ali. Sacanagem. PT tá atrás da gente. Nossa, tem um cara muito gigante aqui. Puts, grilo. Não, uma última vez. Última vez, hein. Caraca, já tem um cara gigante aqui do lado. Esse Bruno tá em segundo. Lucas. Vamos lá. Vamos ver quem tá aqui perto. Reverse. Tem um cara que se dividiu ali. Tá se ferrando. Feminismo. Putz. Por que a galera gosta de colocar nome de coisa política, reivindicação aqui? Caraj. Stalin. O cara tem um bigodinho. Da hora. Opa. Pegamos um. Pegamos um já. Começou melhor a ser aqui, hein. A terra. Putz, mas a terra é muito rápida. Caraca, a lua é maior que a terra. Vamos sair fora dessa galera gigantona. Rússia tá ali. Tem um cara... Tem chance. Caraca, tem muita gente aqui. A gente tá ficando meio cercado. Olha o tamanho desse cara vermelho. Tá em oitavo. Caraca, outra lua? Nossa, a lua é maior gigantona, mano. A lua tá em quinto. Agora que eu vi. PT. Tem outro cara vermelho gigante aqui. Gigante mesmo. O cara que tá em terceiro. Ih, Stalin morreu. Dois de cor, tá menor. Opa, pegamos Stalin. Muito obrigado. Para os nossos pontos ali. Só agora que eu vi. Caraca, quanta gente aqui. Opa, vem cá todo mundo. Oh, caraca. Ficamos... Só não vamos tomar cuidado para não morrer para esse cara aqui do lado. O problema é que agora a gente fica muito devagar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos tentar focar em pegar esses pedacinhos. Putz. Já tem um cara alvejando a gente ali. Se eu esconder por aqui a tática aqui, ele não vai passar. Ae, espantamos ele. Reverse. Segui que tenta pegar uma galera um pouco menor. A gente perde o espaço e deve... Olha o nick do outro cara ali embaixo. Tipo aquele cara ali, ó. O cara se dividiu. Caraca. E o cara está cercado ali. Oh, você morre para mim ou morre para ele. Você também vai morrer para mim, vem cá. Não, não vai. Pegamos parte do cara ali. Aquele cara azul, acho que é do mesmo tamanho que a gente. Lenin. Agora a gente está indo bem aqui, agora eu estou gostando. Cara, gente, é do mesmo tamanho, eu acho. Espero que esse cara não tenha tempo para pegar. Rap Fire, meia, sete, dois. Vem cá. Putz, se eu der split, se eu apertar espaço para me dividir e pegar essas galera pequenininha, alguém vai me pegar. Vamos pegar os cubinhos aqui mesmo. Estão indo bem aqui na última, hein. A Rússia ali, será que a gente pega a Rússia? Vamos pegar a Rússia. Pum, pegamos a Rússia. Agora eu só não sei como faz para se juntar. Putz. Toma com você afastar um pouco da galera, porque a gente está dividido aqui. A Rússia aqui, S2. A NASA só está grande. Nossa, a NASA foi comida. E você, por que você está vindo a minha direção aqui? Sai fora? Nossa, o coitado do cara. Putz, estou sentindo que a gente vai falecer agora, hein. Estou sentindo que a gente vai falecer, hein. Ou não. A galera desistiu, ainda bem. A NASA recomeçou ali, está pequenininha ali. Estamos se juntando de novo. Estamos se juntando. Vamos se juntar. Ae. Se juntamos de novo. Agora a gente foca... Putz. A gente tem muita gente grande aqui. Cara, que você é do mesmo tamanho que eu. Sai fora. Vou pegar os cubinhos pequenininhos aqui. Nossa, mas é muito devagar. Estamos com 647 pontos. Para finalizar o vídeo, vamos tentar pegar alguém aqui, vai. Tem outro PT ali. Finalizar, hein. O PT então, hein. Tchau. Nossa, tem muita lua também. Então, esse aqui é o Agar. Eu não sei se bem esse jogo tem um nome, né. Um jogo dessas bolinhas aqui. O site é agar.io. Está aí na descrição, caso você queira jogar. Ele é, obviamente, de graça. E, bom, tem muito BR. A maioria das vezes... É bem divertido. Principalmente se você estiver com alguns amigos. Ou não tiver absolutamente nada para fazer. Você pode jogar ele. Tem um conceito muito simples. Mas, porém, é... É, dá pra atenção, cara. Quando você está jogando ele e fica um monte de gente grande em volta. É interessante. O jogo... É... O ruim é que ele é meio... Ele é totalmente parado, esse jogo. Eu, particularmente, só gravei ele. Só trouxe ele aqui para gravar, né. Para mostrar para vocês. Então, a gente vai ficar por aqui. Então, galera. Caso vocês tenham gostado. Você pode deixar seu like aí embaixo. Se inscreva no canal. Nós temos vídeos novos todos os dias. Pelo menos um vídeo todo dia. E a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham muito gostado do vídeo. Você pode deixar sua sugestão. Seu comentário. Caso você queira mais. Aí na descrição... Na descrição não. No campo dos comentários, obviamente. E a gente vai ficar por aqui. Obrigado por ter assistido. Falou. Até a próxima. Tchau.